China confirma que todos a bordo de avião da China Eastern morreram em acidente. No total, 132 passageiros e tripulantes a bordo do avião da China Eastern Airlines, que caiu esta semana, morreram. Assista agora em Últimas Notícias. A China confirmou neste sábado que todos os 132 passageiros e tripulantes a bordo do avião da China Eastern Airlines, que caiu esta semana, morreram. O voo Mu 5735 ia de Kumin, a cidade portuária de Guangzhou, na segunda-feira, quando despencou de altitude de cruzeiro em uma área de floresta na região de Guangxi. Havia poucas esperanças de encontrar qualquer sobrevivente. Falando a repórteres no sábado, a Gao Zengian, vice-diretor da Administração de Aviação Civil da China, confirmou que não há sinais de vida no local do acidente, e que todos os 123 passageiros e nove tripulantes morreram, disse a mídia estatal. A equipe de busca ainda procura a segunda caixa preta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Ainda a provisions da China que tem a suspensão de